Estamos prestes a ver uma ação criminosa através dessa moça, onde ela estará roubando um apartamento. O que nos chama a atenção é essa entrada calma, tranquila, sem veriguação nenhuma, procedimento, solicitação de documento, nada, zero. O porteiro simplesmente a liberou como se tudo tivesse tranquilo, mais um entrando no seu prédio, ele no seu poder de liberar qualquer pessoa sem veriguação nenhuma. Esse é o grande problema, onde o porteiro se sente todo poderoso, onde é liberado por várias vezes pessoas sem procedimento nenhum e nunca acontece nada, só que dessa vez ele está sendo surpreendido. Ó, e entrou também juntamente no elevador mais um comparsa dessa moça, onde os dois já estão subindo para um apartamento, onde eles vão cometer um crime seríssimo de roubo de joias e de dinheiro. Olha só a ação criminosa acontecendo à luz do dia e com a facilitação do próprio porteiro. Isso é muito sério, onde você deixa de fazer o procedimento e a sua rotina vai levando com que você, simplesmente pelo olhar, vai identificar e fazer uma leitura que pode ser liberada. Aí trata de uma pessoa branca, bem vestida, mocinha muito simpático, rapaz bem simpático. Então, longe de qualquer suspeita, como se suspeita tivesse cor, raça, não é? Isso é uma forma muito ignorante de nós, profissionais da área da segurança, fazer uma leitura preconceituosa e por aí vai. Tá indo aí, então, a meliante, mais o seu comparsa, cometer o crime do qual eles estavam prevendo. Tendo sucesso, indo na calmaria, na tranquilidade. E ninguém tá sabendo de nada, o porteiro, qualquer um do estabelecimento tá sabendo de nada. De repente, eles, lá na sua central, vê alguma coisa que está errada e vê esses dois indo em direção à saída da portaria. Aí que o porteiro se atenta e fala, alguma coisa tá errada. Como que eu liberei essa pessoa? Vou aqui abordar. No que ele tenta abordar, você vai ver ele saindo aqui do lado. Os dois ficam numa situação, e agora, o que nós vamos fazer? Nós estamos aqui com os nossos bolsos, tudo cheios, não é? E agora, o que a gente vai fazer? Porque ele tá nos chamando pra ter ali a abordagem. E ele sai correndo. O primeiro rapaz, ele sai correndo, a moça sai correndo atrás. Você vê um volume em suas mãos, com certeza, furto, dor, furto, não é? E o porteiro, você viu ali no desespero? Sai correndo atrás. E se esse porteiro, ele é baleado nesse percurso, que ele perde a sua vida, ele fez isso também no automático. Isso tá totalmente errado. Isso não é papel de porteiro. Nesse exato momento, a gente tá ligando pra polícia, pedindo ajuda, fechando as portas, fechando, ligando pra síndico, zelador, ligando pra todo mundo, menos correr atrás. Ele correu um risco muito grande de perder a vida, porque a gente sabe que sempre existem outros comparsas dando cobertura. Isso não é segredo pra ninguém. Cadê o profissionalismo? Mas faz aí algo inesperado e acaba aí alcançando essa moça, dando aí, agora abordando e tentando fazer com que ela pague pelo crime cometido. Então, isso tudo poderia ter sido evitado se não entrasse. Mas deixou entrar, tá aí o agora. Olha só o que que acontece. Aquele comparsa dele, dela, vai ao alcance dela tentar ajudar, convencer ele pra largar ela. Não faz isso. Mas se esse camarada tivesse armado? Você vai ver aqui agora, beirando, tá vendo? Apontando aqui. Ele deixou esse negócio cair aqui, mas ele vai correr em direção a ela e junto ao porteiro, tentar ali, de certa forma, coagir o porteiro, pedir pra soltar, pra fazer alguma coisa. Você vê esse outro rapaz de vermelho. Olha ele do lado aí, ó. Vem desesperado. Falou, tal. Olha ele aí. Se ele tivesse armado nesse exato momento, imagina, imagina o que que poderia acontecer aí nessa cena. Só Deus sabe. E ele volta, né, pra não ser preso e a moça é abordada, esperando agora a cara da meliante. Ei, rapaz. Vagabum, não. Pula essa parte. Dê o seu like aí e deixa o seu comentário. Tchau.